A tradicional cerimônia em comemoração ao Dia da Bandeira iniciou às 12 horas e contou com a presença do comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Ralph Dias. A homenagem é o mais altivo símbolo do país que foi hasteada sobre a execução do hino nacional brasileiro, conduzido pela banda de fuzileiros navais. Como tradição, todos os dias a bandeira nacional é levantada ao mastro às 8 horas e arriada ao pôr do sol mediante cerimonial em todas as organizações militares. Após o hasteamento, foram cremadas as bandeiras nacionais substituídas durante o ano e o hino à bandeira cantado. E a bandeira em especial, ela representa o Brasil, representa o nosso país, é como se fosse a fotografia da nossa família. Então nós temos que ter um carinho muito grande por ela. Durante a homenagem, grupos representativos da Marinha foram chamados para receber das mãos do comandante a bandeira do Brasil para uso nas instituições. O país, ele cresce junto com a educação. E a educação está vindo das crianças mais novas, do pessoal com menos idade. E a gente cultuando isso ao longo do tempo, no futuro nós teremos um país grande, tão grande quanto a dimensão dele.